E aí, saudações! Seja bem-vindo ao canal Bruno S.A. De volta hoje com mais um vídeo. E hoje eu tô fazendo esse vídeo e vou explicar como ver as comissões pra quem tem loja aí no Magazine Luiza, pra quem é parceiro Magalu. E às vezes você faz uma venda aí pela sua loja e não tá sabendo aí como ver as comissões. É muito simples, muito fácil. É só baixar um aplicativo aqui. Eu vou mostrar aqui. É esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui com detalhes. Para ser um Magalu divulgador. Ou seja, você pode estar baixando aí pra Android e iOS. Você baixa aí na Play Store, Apple Store. Para ser um Magalu divulgador. Aí você faz o login. E aí, todas as vendas que você tiver feito aí pelo Magazine Luiza, pela sua loja aí do Magalu, você consegue acessar aí as informações referentes a ganhos, a comissões aí sobre as vendas dos produtos. Vou abrir aqui, né? Aí você... Beleza? Logicamente, se você é parceiro Magalu, você tem uma conta. Aí você abre aí. Caso você não tenha esse app, você baixa ele. Aí você abre aí, faz o login, tudo direitinho. Aí pra você ver as suas comissões, os seus ganhos. Tu clica aqui, ó, em cima. Naquele bonequinho lá. Aí, abrindo essa página, você vem e seleciona comissões. Aí, aqui, tá explicando que pelo app aqui, não tá tendo como, eles estão fazendo aí algumas mudanças no aplicativo. Então, vai ser direcionado para o site. Então, vamos lá. Clica aqui em vamos lá. Aí tu faz o login aqui, né? Coloca o e-mail, o CPF. Deixa eu fazer o meu aqui. E aí eu coloquei o meu e-mail e a minha senha, entrar. E aqui agora já vai dar para mim ver a minha comissão. Aí eu clico aqui em comissões. E já mostra aí direitinho. É só fazer isso. E só um detalhe. Para quem aí tem a loja, caso você queira comprar algum produto, igual por exemplo, eu tenho esse saldo aqui, ó. Mas não é porque eu vendi, não. Esse saldo aqui é porque eu comprei um PlayStation 5. E aí, eu usei o link da minha loja, eu comprei, paguei. E aí eu ganho a comissão. Ou seja, sai como uma espécie de cashback, entendeu? Então você pode, sempre que você comprar aí pelo Magazine Luiza, você pode comprar pela sua loja que você ganha a comissão do mesmo jeito. Não apenas vendendo para outras pessoas. Até mesmo porque eu raramente eu divulgo para outras pessoas, eu vendo. Mas é para mim mesmo. Quando eu vejo algum produto no Magazine Luiza que me interessa, eu pego a minha loja e vendo como se eu estivesse vendendo para outra pessoa. Mas eu estou vendendo para mim. E você ganha a comissão do mesmo jeito. Você não precisa vender para os outros para ganhar a comissão. Você coloca o seu CPF de certinho na sua loja, como você sendo vendedor e comprador. E aí, mesmo assim, o Magalu vai te dar a comissão. Então, só essa dica aí para quem não sabia. É só fazer isso aí. Baixa o app aí do parceiro Magalu que você vê as suas comissões a hora que você quiser. Então, só essa dica. Eu espero que o vídeo tenha ajudado. E se ajudou, deixe um gostei. Isso é muito importante. E ajuda demais o canal. Obrigado, um abraço e até a próxima. Fui.